Uma radiografia da situação ambiental dentro das propriedades rurais brasileiras. O que tem que ser recuperado? Quem terá que pagar multa? Esse é o Cadastro Ambiental Rural. A partir de hoje, os proprietários rurais têm um ano para se inscrever no cadastro e, dessa forma, regularizar a situação das terras. O Cadastro Ambiental Rural será todo feito por computador, de graça, e sem que o proprietário rural precise da intermediação de terceiros. A forma como o cadastro foi montado seguiu as ideias coletadas dos próprios proprietários rurais. Nós ficamos um ano discutindo com os produtores rurais, com todo mundo, qual é a sua situação? Como é que é o agricultor familiar em Santa Catarina? Como é que é o agricultor familiar no Rio Grande do Sul? Como é que é na Amazônia? Como é que é o assentado? Como é que é o quilombola? Todos os proprietários rurais são obrigados a fazer esse cadastro. É a partir desse registro que o Ministério do Meio Ambiente vai identificar quem precisa recuperar as áreas de preservação permanente e de reserva legal que foram desmatadas. Assim que termina de fazer o cadastro, o sistema gera automaticamente o que deve ser recuperado dentro da área declarada pelo proprietário. Quem não fizer o cadastro dentro do prazo, que é de um ano, ou apresentar informações incorretas, vai sofrer penalizações. O Código Florestal é claro, ele torna obrigatório que todo produtor rural tenha que fazer o cadastro ambiental rural. Quem não o fizer tem as penalidades, não terá acesso a crédito, está descumprindo a lei, lei de crime ambiental, aí começa uma série de coisas e está lá. Há um esforço, e eu acho que isso foi um dos grandes debates do Código Florestal, é que há um engajamento dos produtores rurais para fazerem o cadastro. Todos os proprietários rurais do país terão que preencher o cadastro na página www.car.gov.br. Quem não tiver acesso ao programa, pode fazer o cadastro nas cooperativas dos estados.